O ensinamento social da igreja, ele ajuda a interpretar as relações que acontecem na sociedade, entre a sociedade civil, o povo, as pessoas, que deveriam ser sempre de maneira organizada, e o poder público, aqueles que nos governam. As audiências são oportunidades de diálogo entre a sociedade e o governo. E foi o que aconteceu em Aripuanã e também em Guariba. Pouco mais de seis meses de governo, por duas vezes, o governador, ele visita a nossa região. E, como se viu em Aripuanã, o que me constatou muito positivo foi de termos um povo que sabe o que tem, sabe o potencial que dispõe, sabe o que quer e também busca os meios para realizar o que precisa. A Votorantim, a grande empresa de minérios, esteve presente falando dos seus grandes investimentos, 700 milhões. E para construir a estrutura de serviço, são 2 mil operários, 2 mil empregos, portanto. E depois, ela vai funcionar por 15, 20 anos com empregos fixos de 600 pessoas. Então, se trata de um momento forte, a hora certa de investir em Aripuanã. Então, a audiência em Aripuanã foi muito boa nesse sentido. Os discursos que foram feitos realmente mostraram a problemática de frente. Em Guariba, não foi muito diferente, aliás, foi uma audiência muito, eu diria, democrática, muito tranquila. E, de novo, eu diria, o povo consegue se levantar, se erguer e manifestar o que sente, onde dói, onde precisa melhorar. De maneira também adulta e democrática, o povo se manifesta sem nenhum tipo de violência, ameaça ou causar medo, mas numa atitude madura, de respeito. Isto é muito importante. Agora, o que precisa ser feito, segundo o meu ver, é que a região poderia contar com uma comissão que ficasse atenta àquilo que foi dito. Compromissos foram assumidos, não promessas, mas compromissos. E os compromissos estão ali para serem realmente levados adiante. E uma comissão, então, faria grande bem, volta e meia, lembrar os que estiveram presentes, os da Assembleia Legislativa, da Câmara dos Deputados, a nível federal, e principalmente a assessoria do nosso governador do Estado. Cremos que os tempos gradativamente vão avançando e esperamos que também inovações venham acontecendo. Foi dito que a ponte do rio entre Aripuanã e Constelvão vai ser construída breve. E também a ponte do rio Aripuanã de Coliniza para o Guariba e a ponte do rio Guariba, lá nas proximidades de Guariba, também serão construídas. Em Guariba, o governador aproveitou para deixar uma caminhoneta zero quilômetro para os policiais, que vão cuidar ainda mais e melhor aquela região, deixando também, além de dois, mais dois agentes. Foi o começo de tentar fazer alguma coisa por nossa região. Então, façamos os votos de que, daqui para frente, procuremos estar atentos àquilo que deve acontecer.